Se você notar esse sinal no produto que estiver comprando em uma farmácia ou drogaria, não compre. Na próxima vez que você for a uma farmácia ou drogaria, preste muita atenção a este sinal nos produtos que você estiver pensando em comprar. Se você notar esse sinal, não compre o produto. E eu sei que você deve estar se perguntando o motivo disso. Sim, vou explicar o porquê agora mesmo. Esta mensagem foi gravada entre 4 e 5 horas da manhã, através de uma visão dada por Deus para o missionário Joseph. E ela diz o seguinte. Há três dias recebi uma visão divina, mas desde então, não me sinto o mesmo. Não compartilhei essa visão imediatamente porque estava buscando uma confirmação do Senhor, um discernimento espiritual. Foi somente nesta madrugada, após terminar minhas orações, que recebi as informações que precisava. Decidi então gravar este vídeo, pois sinto uma urgência em compartilhar, já que o produto pode estar sendo comercializado sem que saibamos. É essencial alertá-los para que também tomem precauções contra as artimanhas do anticristo ou do mal. Sabemos que o anticristo já começou o seu trabalho, e devemos estar atentos às maneiras como ele pode tentar manipular o mundo. Agora vou compartilhar exatamente o que o Senhor me disse. Não quero omitir nem acrescentar nada às palavras do Senhor, e por isso anotei tudo conforme foi dito. Não vou me prolongar. Vou direto ao ponto. O produto em questão vem do setor de saúde. Uma grande e conhecida empresa farmacêutica fará um acordo nefasto e lançará este produto. O propósito dele é um só. Supostamente melhorar a memória. Esse produto, que tem como objetivo melhorar a memória das pessoas, virá com um símbolo específico na etiqueta após seu lançamento. Esse símbolo terá uma conexão espiritual com o mal. Ao encontrar esse símbolo no produto, você deve saber que ele tem uma ligação espiritual com o mal, e que qualquer pessoa que o consumir poderá ser manipulada e aprisionada. Este produto estará disponível em muitas farmácias e será muito popular. Segundo o que foi revelado pelo Senhor, isso acontecerá em breve, embora não tenha sido especificado um tempo exato para isso. Além disso, foi dito que será liberado um poderoso oxidante que poluirá o ar. Esse oxidante irritará o ar que respiramos, e embora seus efeitos sobre os humanos não sejam extremamente graves, causará problemas. Os sintomas serão parecidos com os de uma febre comum. As pessoas podem sentir-se febris e tossir, mas não será tão grave a ponto de parecer necessário buscar tratamento hospitalar imediatamente. Isso enganará as pessoas, fazendo-as pensar que é apenas uma febre leve. No entanto, internamente esse ar poluído e venenoso começará a danificar as células e o cérebro das pessoas de forma gradual. Com o tempo, isso resultará em perda de memória, dificultando a lembrança até de ações recentes. Muitas pessoas serão afetadas, perdendo suas memórias à medida que o ar se torna poluído. Essa situação é extremamente grave e sutil, pois se disfarça de um mal menor, impedindo que as pessoas percebam a urgência de buscar ajuda médica. Como mencionei antes, os sintomas que esse produto causa não são estranhos ou graves o suficiente para que as pessoas sintam a necessidade urgente de buscar tratamento hospitalar. A princípio, pode parecer apenas uma febre leve e muitos optarão por medicamentos de venda livre para aliviá-la. No entanto, é crucial entender que uma vez que a substância tóxica do ar seja absorvida, ela começará a afetar seu cérebro, destruindo gradualmente suas células e causando perda de memória. Este processo é traiçoeiro porque você pode fazer algo agora e esquecer no minuto seguinte. Essa condição aumentará a demanda pelo produto perigoso sobre o qual estou falando, que será lançado como a única solução capaz de restaurar sua memória. Este produto se tornará muito conhecido e popular, mas o que muitos não saberão é que ele tem uma conexão espiritual com o mal. O Senhor me mostrou que haverá um símbolo específico neste produto. Fiz um esboço desse símbolo para que as pessoas possam identificá-lo. Quando você vir esse símbolo em qualquer medicamento ou produto que comprar na farmácia, é crucial reconhecer que ele não tem ligação com o bem, mas sim com o mal, que busca manipular as pessoas. Ao consumir este produto, sua memória pode parecer melhorar temporariamente, fazendo com que você acredite na eficácia do mesmo. No entanto, espiritualmente, você estará caindo em uma armadilha. Este produto terá um efeito profundamente negativo em sua fé, manipulando-a de maneira perigosa. No próximo momento, discutirei mais sobre como isso afeta especificamente sua fé e o perigo que representa. Como mencionei, fiz um esboço do símbolo que será encontrado no rótulo do produto. É uma cruz que foi virada de cabeça para baixo. Este símbolo não será grande no rótulo, será bem pequeno. Algo que terão de procurar atentamente quando estiverem na farmácia ou na drogaria. A ideia é que ele seja discreto, para que muitas pessoas não percebam e acabem usando o produto sem saber do perigo que representa. O problema é que, uma vez que o agente contaminante seja liberado no ar, ele se espalhará globalmente, não se limitando a uma nação específica. Qualquer pessoa que sair de casa e respirar esse ar contaminado experimentará apenas sintomas leves como uma febre, o que muitas vezes não é considerado grave o suficiente para buscar atendimento médico. As pessoas tendem a tratar febres com medicamentos vendidos sem receita e acreditar que está tudo bem. No entanto, internamente, essa substância continuará a deteriorar a memória progressivamente. Quando as pessoas começarem a perceber a perda de memória, a busca por uma solução para reverter essa condição aumentará. E é aí que será introduzido esse medicamento perigoso. Deus não me revelou o nome deste produto, mas mostrou-me o símbolo que estará no rótulo. Depois de receber essa visão, fiquei extremamente preocupado e abalado, pois as implicações são profundas e a ameaça é real para todos, independente da idade ou do sexo. É vital que sejamos vigilantes e cuidadosos ao escolher produtos para não cairmos nessas armadilhas. Quando recebi essa visão, fiquei realmente assustado, pensando se isso seria o prelúdio de outra pandemia ou o surto que poderia se espalhar e causar estragos. Sinceramente, fiquei muito abalado e orei fervorosamente ao Senhor. Por isso, após receber a visão há três dias, não consegui falar sobre ela imediatamente, porque senti que precisava de mais informações. Continuei orando e o Senhor, através do Espírito Santo, trouxe esclarecimento para mim, mostrando que mesmo diante dessa manifestação assustadora, haveria uma exceção. A ideia de mim e minha família perdermos a memória era terrível. Imagine, fazer algo neste exato momento e no minuto seguinte esquecer completamente. As pessoas esqueceriam seus próprios nomes, seus parentes, veriam seus cônjuges e filhos como estranhos, não reconhecendo nada nem ninguém que fosse importante em suas vidas. Isso seria devastador e as pessoas agiriam de maneira irreconhecível, como se estivessem fora de si. No entanto, o Senhor trouxe esperança. Ele me assegurou que haveria uma exceção para aqueles que são seus filhos. Meus filhos não serão prejudicados. Foi a mensagem repetida três vezes. Meus filhos não serão prejudicados. Essa promessa trouxe um grande alívio e então o Senhor direcionou minha mente para uma passagem bíblica específica que reforçava essa mensagem de proteção e esperança. Vamos olhar para Marcos capítulo 16, versículo 18, que diz Eles pegarão em serpentes e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal. Imporão as mãos sobre os enfermos e estes ficarão curados. Essa passagem reforça a promessa de que mesmo diante de perigos mortais, como a toxina que foi descrita, aqueles que são verdadeiramente filhos de Deus estarão protegidos e não sofrerão danos. Isso não apenas traz consolo, mas também um chamado poderoso à fé e à confiança na proteção divina em tempos de grandes provações. Após afirmar que seus filhos não seriam prejudicados, o Senhor me transmitiu que mesmo se eles inalassem o veneno, não seriam afetados. Quando o ar for contaminado com esta substância tóxica, se você for um filho de Deus, isso não terá efeito algum sobre você. Esta é a promessa do Senhor. Seus filhos não sofrerão danos. Então, isso levanta uma questão importante. Você é realmente um filho de Deus? Muitos se identificam como cristãos, mas não necessariamente como filhos de Deus. Há uma distinção crucial aqui que precisamos considerar. Muitos se enganam pensando que são cristãos, quando na verdade não são filhos de Deus. Agora, deixe-me explicar quem são os filhos de Deus. Os filhos de Deus são aqueles que receberam a salvação por meio de Jesus Cristo. São aqueles que estabeleceram uma fronteira clara entre o mundo das trevas e eles próprios. Eles escolheram não mais se aventurar no mundo das trevas, mas permanecer na luz do mundo, que é Jesus Cristo. Uma vez que você se afastou dos seus pecados, buscou o arrependimento e a salvação em nosso Senhor Jesus Cristo e recebeu o Espírito Santo, você é considerado um filho de Deus. Se você tem essas características, Deus afirma que nenhuma substância venenosa liberada na atmosfera terá efeito sobre você. No entanto, se você se considera um cristão, mas ainda vive no mundo das trevas, se vive em pecado sem arrependimento, você não é um filho de Deus. Para aqueles que buscaram o perdão e receberam a salvação, não é o suficiente apenas isso. Você precisa receber o batismo do Espírito Santo. Receber o batismo do Espírito Santo é simples. Tudo o que você precisa fazer é orar ao Senhor e convidar o Espírito Santo a habitar em você. Uma vez que você convida o Espírito Santo, Ele virá e viverá em você, e você será batizado. Após o batismo nas águas, você também precisa receber o batismo do Espírito Santo. Isso irá certificá-lo completamente como um filho de Deus. Você pode ter recebido a salvação, mas ainda assim, não ter o Espírito Santo habitando em você. Portanto, receber a salvação é uma coisa, mas ter o Espírito Santo é outra completamente diferente. A jornada cristã não termina com a recepção da salvação. É apenas o começo. Muitas pessoas alcançam essa etapa crucial, mas não avançam para experimentar o batismo do Espírito Santo, que é fundamental para uma vida cristã plena e poderosa. Se você já recebeu a salvação, é essencial dar o próximo passo convidando o Espírito Santo para habitar em você e buscar ativamente o seu batismo. Você não precisa estar em uma igreja ou em um local especial para fazer isso. O processo pode ser tão íntimo e pessoal quanto desejar. Uma maneira eficaz de buscar o batismo do Espírito Santo é em seu próprio quarto, um espaço privado onde você pode orar sinceramente. Na tranquilidade desse ambiente, abra seu coração para Deus, expressando seu desejo fervoroso de receber o Espírito Santo. Fale com Deus como se Ele estivesse ali ao seu lado, porque na verdade Ele está. Deus valoriza a sinceridade e a transparência, e Ele observa atentamente o quanto você está ansioso e disposto a acolher o Espírito Santo em sua vida. O compromisso sincero com essa busca não só fortalecerá sua fé, mas também transformará sua experiência espiritual, enchendo-a de profundidade e poder. Abrir seu coração e preparar sua mente para receber o Espírito Santo é uma etapa fundamental na jornada de fé de todo cristão. Isso envolve mais do que simplesmente desejar. Requer uma preparação ativa e consciente que inclui purificar suas intenções, renovar seu compromisso com a fé e livrar-se de qualquer obstáculo espiritual que possa impedir essa recepção. Quando você se dedica inteiramente a estar pronto e aberto para a influência do Espírito Santo, você cria um ambiente espiritual que facilita essa conexão divina. Deus, em sua onisciência, sabe quando um indivíduo está verdadeiramente preparado para receber o Espírito Santo, e nesse ponto, Ele não hesitará em enviar sua presença para habitar dentro de você. Existem diversos sinais que podem indicar que o Espírito Santo está ativo em sua vida, como mudanças em suas atitudes, uma sensação de paz inexplicável, uma nova compreensão das Escrituras, ou um desejo ardente de compartilhar sua fé com outros. Planejo explorar esses sinais mais a fundo em um próximo vídeo, onde vou detalhar cada um deles e oferecer orientações sobre como você pode confirmar e entender a atuação do Espírito Santo em sua vida. Em tempos desafiadores, como os que vivemos, é crucial reconhecer a importância de ter o Espírito Santo em sua vida, especialmente se você se identifica como cristão, mas ainda não sente essa presença transformadora. O tempo para a ação é limitado, e a necessidade de mudança é urgente. Se você está assistindo a este vídeo e percebe que ainda vive nas sombras das trevas, o chamado para mudar seu caminho é imediato. É fundamental que você se afaste das influências negativas e dos hábitos que o mantêm afastado da luz. Busque Jesus sem demora. Procure estabelecer uma comunicação sincera com Ele através da oração, onde você pode pedir perdão pelos seus erros e buscar a salvação somente nele. Iniciar e desenvolver um relacionamento sólido com Jesus é o primeiro passo para uma vida plena e iluminada pelo amor e pela verdade de Deus. A presença do Espírito Santo vem como um selo dessa nova vida, trazendo paz, orientação e força para enfrentar os desafios com fé renovada. O relacionamento com Jesus Cristo deve ser a fundação e o centro de sua vida espiritual, superando em importância e profundidade todos os outros relacionamentos que você possa ter. Essa conexão não deve ser superficial ou meramente ritualística. Deve ser uma relação viva, contínua e profundamente pessoal. Ao dedicar-se a conhecer verdadeiramente Jesus, ao meditar sobre suas palavras e ao aplicar seus ensinamentos no dia a dia, você fortalece esse vínculo. Quando você se concentra plenamente em Jesus e cultiva esse relacionamento pessoal, um desejo natural de estar mais perto dele surge, o que inclui receber o Espírito Santo. O Espírito Santo é prometido como um auxiliador e guia para todos os que creem e se entregam a Cristo. Portanto, à medida que sua relação com Jesus se aprofunda, a presença do Espírito Santo torna-se uma realidade mais palpável em sua vida. Esse Espírito não apenas habita em você, mas também começa a moldar suas ações, pensamentos e o coração, transformando-o cada vez mais à imagem de Cristo. Uma vez que você se comprometa plenamente com esses passos de purificação e aceitação, a promessa divina de proteção e paz torna-se realidade em sua vida. Essa esperança que o Senhor concede baseia-se na tríade de buscar o perdão, a salvação e o batismo do Espírito Santo. Quando você se empenha nessas práticas essenciais, está efetivamente construindo uma fortaleza espiritual ao seu redor. Isso significa que não há necessidade de temer as adversidades ou os perigos do mundo, pois você estará seguro sob a guarda do Espírito Santo, abrigado pela fé e pela graça divina. Em contraste, aqueles que não seguem esse caminho espiritual expõem-se a riscos significativos. O texto sugere que sem essa proteção espiritual, as pessoas ficam vulneráveis às forças malignas, simbolizadas aqui como uma substância venenosa que será liberada na atmosfera. Isso pode ser interpretado como a influência destrutiva do mal no mundo, que tem um impacto direto sobre aqueles que estão desprotegidos pela fé. Portanto, o compromisso com essas etapas espirituais não é apenas uma questão de crescimento pessoal, mas uma necessidade vital para a proteção contra as forças negativas e perigosas que prevalecem no mundo. Portanto, é fundamental que levemos isso a sério. Quero que você compartilhe este vídeo com o máximo de pessoas possível, para que todos estejam cientes do que o anticristo ou o diabo está planejando fazer. Não subestime esta mensagem. Peço que também busque discernimento. Leve isso ao Senhor e ore sobre isso. Eu sempre digo que só porque recebi essa visão, não significa que você deve aceitá-la ou acreditar nela sem questionar. É fundamental testar o espírito. Leve esta mensagem ao Senhor, assim como eu fiz. Após receber esta visão, eu orei e busquei discernimento do Senhor. Faça o mesmo. Não aceite cegamente. Ore sobre isso. Talvez Deus lhe dê um entendimento mais claro ou mais detalhado do que me deu. Eu não sou especial por ter recebido esta visão do Senhor. Assim como Ele teve misericórdia de me dar esta visão, Ele pode ter misericórdia de você para dar discernimento sobre essa mensagem. Não guarde esta mensagem para si. Compartilhe-a com sua família, pois assim que o produto for lançado, as pessoas correrão às farmácias e drogarias para adquiri-lo, já que será o único medicamento capaz de restaurar as memórias das pessoas. Haverá muitos testemunhos de pessoas que recuperaram suas memórias com este produto e elas vão promover o medicamento, dizendo que funcionou bem para elas. Então outros também devem experimentá-lo. Não haverá necessidade de publicidade tradicional. As próprias pessoas farão isso por eles. Assim que tomarem o medicamento, experimentarão uma recuperação instantânea da memória, o que levará ainda mais pessoas a procurá-lo. Por favor, compartilhe este vídeo e espalhe a mensagem. Não sabemos quando isso vai acontecer, mas sinto que pode ser a qualquer momento, talvez este ano ou no próximo. Não se acomode. Espalhe a mensagem entre amigos e familiares. Como cristãos, temos a missão importante de compartilhar o Evangelho com todos ao nosso redor. Falar sobre Jesus não é apenas uma responsabilidade, mas um chamado para ajudar as pessoas a entenderem a necessidade de arrependimento e a buscar a salvação através de Cristo. Ao abraçarmos essa tarefa, devemos informar as pessoas que, ao receberem a salvação e convidarem o Espírito Santo para residir em seus corações, uma transformação profunda acontece. Esse convite ao Espírito Santo não só os purifica, mas também os introduz na família de Deus, oferecendo-lhes proteção divina contra os males do mundo. Essa proteção é uma das grandes bênçãos de ser filho de Deus. Quando o Espírito Santo habita em nós, somos cercados por uma guarda espiritual que nos mantém seguros. Isso significa que nada venenoso ou maligno pode nos afetar de maneira duradoura, pois estamos sob a guarda divina. Essa segurança é um testemunho do poder de Deus e um lembrete constante de sua presença em nossas vidas. Portanto, como filhos de Deus, temos a garantia de que, não importa o que enfrentemos, estamos seguros e protegidos sob sua vigilância atenta. Isso não só fortalece nossa fé, mas também nos dá a coragem de compartilhar essa verdade com outros, sabendo que estamos oferecendo-lhes a chave para uma vida eternamente segura e abençoada. O livro de Marcos, no capítulo 16, versículo 18, apresenta promessas surpreendentes para aqueles que são preenchidos pelo Espírito Santo. De acordo com esta passagem, quem tem o Espírito Santo pode encarar desafios extraordinários, como lidar com serpentes ou sobreviver após a ingestão de veneno, sem sofrer qualquer dano. Este poder não vem de habilidades humanas, mas é um sinal direto do poder divino, conforme descrito na palavra de Deus. Isso demonstra o quanto os seguidores de Cristo são protegidos e guardados, evidenciando a profundidade e a seriedade da promessa de proteção que Deus oferece aos seus filhos. Além dessa proteção impressionante, aqueles que são habitados pelo Espírito Santo possuem também a capacidade de curar enfermidades. Simplesmente colocando as mãos sobre os doentes, eles podem transmitir a cura, um milagre que reflete o amor e a compaixão de Deus pelo sofrimento humano. Estes dons do Espírito Santo são fundamentais, pois não apenas demonstram o poder sobrenatural de Deus através de seus seguidores, mas também encorajam os cristãos a servir ativamente à comunidade, trazendo alívio e esperança para aqueles que necessitam. Tais dons são essenciais para entender a capacidade que Deus dá aos crentes de impactar o mundo ao seu redor de maneira positiva e milagrosa. Esse versículo fundamental oferece uma visão profunda sobre a promessa de fé e salvação. Jesus Cristo, como Filho de Deus, veio ao mundo com uma missão sacrificial, morrer pelos pecados da humanidade. Ao deixar esta mensagem, ele não só apresentou um caminho para a redenção, mas também estabeleceu uma relação direta entre crer e receber os dons do Espírito Santo. A fé em Jesus como o Cristo é a pedra angular dessa promessa. Crer nele significa aceitar que ele é o enviado de Deus, o Salvador que se sacrificou por nós. Este ato de fé não é meramente intelectual, mas um compromisso do coração e da alma, que abre a porta para uma vida transformada pelo Espírito Santo. Ao acreditar em Jesus, somos convidados a desenvolver um relacionamento pessoal com Ele, um diálogo contínuo e uma comunhão que nutre nossa vida espiritual. A salvação, portanto, não é apenas um evento único, mas um processo contínuo de crescimento e aprofundamento na fé. Assim, ao crer em Jesus e manter esse relacionamento vital com Ele, abrimos nossos corações para receber as bênçãos do Espírito Santo, que nos capacita a enfrentar desafios e nos conduz pelo caminho da verdadeira paz e proteção divina. Ao estabelecer um relacionamento pessoal com Jesus Cristo e reconhecê-lo como seu Senhor e Salvador, você dá um passo crucial para receber a salvação. Este é apenas o início de uma jornada transformadora, na qual o Espírito Santo passa a desempenhar um papel central em sua vida. A presença do Espírito Santo em você depende, no entanto, de sua capacidade de abrir espaço em seu coração e mente, uma tarefa que exige purificação e renovação interna. Muitos cristãos lutam com sentimentos persistentes de ódio ou mantêm mentalidades negativas que podem bloquear o Espírito Santo de operar plenamente em suas vidas. Para verdadeiramente acolher o Espírito Santo, é essencial limpar essas negatividades. Isso envolve um processo de autoexame e arrependimento, onde você deve identificar e remover qualquer ressentimento, ódio ou pensamentos prejudiciais. Criar um espaço limpo e aberto dentro de você não é apenas sobre eliminar o negativo, mas também sobre cultivar qualidades positivas como amor, perdão e compaixão. Ao fazer isso, você permite que o Espírito Santo habite e atue em você, guiando-o em um caminho de maior paz e conformidade com a vontade de Deus. Clique agora no vídeo que está aparecendo em sua tela para descobrir tudo que o futuro nos reserva. Se gostou do vídeo, se inscreva no canal agora para receber mais vídeos como este.